Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo e você de casa liga, participa, faz a sua denúncia por meio dos nossos telefones 33073951 e 33073952 são as linhas do Agora, nossa equipe de produção já está ali a posta, aguardando por você. Ainda tem a possibilidade de interagir conosco pelo nosso número do WhatsApp 981163529. É fácil, fácil enviar aquela foto, aquele flagrante, aquela sugestão de reportagens para o nosso número do WhatsApp. É rapidinho também que a gente dá uma resposta para você. Obrigado pela sua audiência. Neste bloco, nós temos uma entrevista especial com o delegado titular da Polinter, uma delegacia que é extremamente importante no cumprimento de mandados de prisão, de busca e apreensão aqui na capital. O delegado Antônio Rondon, que está aqui com a gente, para falar e dar mais detalhes do trabalho da polícia junto à Polinter. Delegado, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Amaral. Estou à disposição de vocês. Eu primeiro gostaria que o senhor levasse para as comunidades que nos assistem nesse momento, principalmente a orientação do que é a Polinter e de que maneira essa especializada trabalha aqui na capital. É importante deixar claro mesmo, explicar para a população amazonense qual é o papel da Polinter. é uma delegacia que faz o contato com as demais delegacias dos demais estados do Brasil. Então, se tem um foragido num estado brasileiro que tem informações que ele possa estar escondido no Amazonas, essa delegacia lá do Rio Grande do Sul poderá entrar em contato com a Polinter do Amazonas, que vai envidar todos os esforços para conseguir localizar esse foragido. Então, a Polinter tem duas grandes funções. Primeiro, capturar os foragidos da justiça brasileira em quaisquer locais do Brasil e também gerenciar os mandados de prisão que são expedidos pelo Poder Judiciário do Amazonas. Toda pessoa que tem um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário do Amazonas passa pela Polinter para que nós possamos inserir no sistema que é utilizado pela polícia. Delegado, como é que estão as articulações, já que o senhor falou que é uma polícia que tem um relacionamento interestadual, que trabalha também nesse âmbito da federação. Como é que estão as relações? Eu imagino que estejam boas, até porque ultimamente nós temos noticiado aqui prisões relacionadas ao narcotráfico no Rio de Janeiro, por exemplo. Exatamente. Como é que estão essas relações com os outros estados e as outras polícias? Como você bem lembrou, Amaral, a gente está intensificando essas relações. Já ocorria há tempos atrás, só que desde essa nova gestão do delegado Orlando Amaral, do doutor Orlando Amaral, a gente vem intensificando. A gente tem um contato muito estreito com o estado do Pará, evidentemente pela proximidade geográfica, mas estamos intensificando com o estado do Rio de Janeiro, o Nordeste brasileiro também tem muita ligação. Infelizmente, muita troca de experiências criminosas entre esses estados e a gente vem intensificando. Interessante. A maior parte dos crimes, por exemplo, que o senhor gerencia com a sua equipe no momento de fazer uma prisão, diz respeito basicamente a que é tráfico de drogas, roubo, estelionato? Na verdade, é uma tríade criminosa. O grande peso desses mandados criminais são expedidos por causa de três crimes. Homicídios, tráfico de drogas e roubo. E eu posso lhe dizer que a mola propulsora desses três é o tráfico de drogas. Então, o nosso volume, para você ter uma ideia, hoje nós temos catalogados no sistema da Polinter 3 mil mandados de prisão. Desses 3 mil mandados, 60% são criminais. Os outros 40% são mandados expedidos por juiz pela falta do pagamento de pensão alimentícia. Não é uma atribuição específica da Polinter, mas a gente também colabora nesse momento, quando o oficial de justiça que foi encarregado, por exemplo, de prender aquele devedor de pensão, não localizou na sua residência. Então, se foi atestado que o mesmo está foragido, ele leva essa demanda para a Polinter e a gente pode colaborar. Mas o foco da Polinter são os mandados criminais, aqueles que foram expedidos pelas pessoas que cometeram um crime. E o grande peso desses mandados criminais é homicídio, tráfico e roubo. Nessa ordem. Eu entendi pelos números que vocês têm uma grande quantidade de mandados a gerenciar. 3 mil é um número muito alto. Na minha opinião, não sei na sua, que é o especialista, mas acredito ser sim um número bastante alto. Existe um sistema específico e informatizado para fazer o cruzamento de dados e evitar, por exemplo, que vocês iniciem o cumprimento de um mandado de prisão de quem já está preso? Perfeito. O grande mérito da antiga gestão do anterior delegado que eu sucedia agora na Polinter foi justamente esse. Ele conseguiu inserir os mandados de prisão no sistema que é utilizado pela Polícia Civil. Antigamente, todo policial civil tinha que ligar para a Polinter para verificar, fazer uma consulta no nome determinado nacional para saber se tinha mandado de prisão. Hoje não. O doutor Carlos Alberto, que hoje é o atual secretário executivo de segurança pública, com a gestão do doutor Sérgio Fontes, ele inseriu o mandado no sistema. Acabou essa consulta na Polinter. Entretanto, a gente vem intensificando as reuniões com o Poder Judiciário para a gente aprimorar a comunicação quando expede o mandado de prisão para a Polinter, porque nós inserimos no sistema, mas nós precisamos também saber quando o Poder Judiciário expede um alvará de soltura ou quando ele expede uma outra medida que não a privativa de liberdade. Por exemplo, que está bem em voga hoje em dia, o uso de tornozeleira eletrônica. É importante que o Judiciário peça o mandado de volta para a gente devolver, para que eu não me depare, de repente, na residência de determinada pessoa e ela já está com a tornozeleira eletrônica ou já está com o alvará de soltura na mão. A gente observa também que é inerente ao trabalho da segurança pública, especificamente da Polícia Civil, a participação da comunidade. A população, o cidadão agindo ali em parceria, fazendo denúncias e de que forma esse cidadão comum pode ajudar a Polinter nessas atividades que o senhor acabou de falar para a gente? Amaral, isso é fundamental. Inclusive, eu quero aproveitar o espaço aqui já para dar o telefone de contato da Polinter, porque polícia não se faz sozinho, muito menos nesse âmbito que a gente está em busca de foragidos à justiça, que na maioria das vezes já tem conhecimento que a justiça está atrás deles. Então, a investigação da Polinter diferencia das demais delegacias por causa disso. Na maioria das vezes, o meu alvo já tem conhecimento que tem uma ordem de prisão contra ele. Então, ele vive como um verdadeiro nômade. Uma hora na casa de um familiar, outra hora na casa de amigos. Então, o apoio da população é fundamental. Então, quem tiver informações de pessoas que vocês saibam que tem mandado de prisão expedido contra essa pessoa, pode entrar em contato com a Polinter no telefone 3239-3841. 3239-3841. A sua identidade vai ser mantida em sigilo e vai estar ajudando a Polícia Civil, né? Enquanto a produção mantém o número aí na tela, eu imagino que seja bastante desafiador concluir uma investigação, ou seja, concluir a investigação com a prisão dessas pessoas que são procuradas, tendo em vista esse comportamento de mudar de posição, mudar de lugar o tempo todo. De que forma vocês conseguem fazer esse mapeamento até estreitar o gargalo e prender? Desde a inserção desses mandatos no sistema, a gente vem aprimorando e incluindo várias outras variáveis nesse sistema. Hoje eu consigo mapear os mandatos de prisão por zona de cidade, da cidade, pela zona norte, pela zona sul, qualquer uma das seis zonas. Posso mapear pelo crime, praticado, pela faixa etária do autor procurado. Então a gente vem aprimorando isso aí e também intensificando as relações com os demais órgãos estaduais, SUAB, PROSAMIN, enfim, órgãos públicos que contenham informações que possam nos ajudar no atual paradeiro desses foragidos. Um eventual endereço que eu não tenha no meu sistema, possa aparecer num outro órgão público e a gente vai interagindo e aprimorando a investigação dessa forma. Cruz esses dados e acaba chegando. Exatamente. O uso da tecnologia é eficiente ali para... É um caminho sem volta, né? O uso da tecnologia tem que vir para nos ajudar nesse sentido também, né? Perfeitamente. Eu imagino também, delegado, que com essa relação que o senhor tem com os outros estados, que a própria delegacia tem com os outros estados, o senhor tem um número que represente para a gente qual estado hoje acaba exportando mais bandido para o Amazonas. Existe esse quantitativo? Olha, Amaral... A gente percebe que há uma migração do crime, né? Ah, mas falando pelos números até então levantados, eu respondo pela política desde fevereiro. Eu atesto que os criminosos que são encontrados continuam sendo a naturalidade amazonense aqui. Mas vem seguido pelo estado do Pará e do Maranhão. Mas realmente o que se desponta ainda são os foragidos amazonenses que não os seguem para os demais estados, mas eles ficam no interior, na região metropolitana, muitas vezes com identidades falsas. Eles tentam realmente adotar uma vida paralela, esquecer aquele passado de foragido. Mas a gente vem intensificando e vem conseguindo encontrá-los mesmo assim, né? E como é que está o relacionamento, principalmente com a polícia do Rio de Janeiro, de respeito ao combate ao tráfico de drogas e as relações das facções criminosas que operam na capital e que têm ramificações lá? Isso. Isso aí fica mais a critério do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO, que é capitaneado hoje pelo delegado Rafael Alemande. Então, como eu digo, a Polinter, a nossa investigação não é em busca de provas, não é para tornar mais robusto um eventual processo. Nossa investigação é para capturar aquele alvo da justiça. Muito bem. Delegado Antônio Rondon, muito obrigado pela sua participação no programa agora. Gostaria que o senhor reforçasse ainda, nesse período que a gente tem aqui de entrevistas, os contatos da Polinter e, principalmente, convocasse a população a participar desse trabalho que eu acredito é muito importante para toda a sociedade. Eu agradeço. Mais uma vez, eu coloco à disposição a delegacia especializada em capturas de Polinter. O telefone é o 3239-3841. Vocês podem ligar, a identidade vai ser mantida em sigilo. Nós efetuamos 22 prisões durante o mês de maio e agora, em junho, já contamos com 12 prisões e temos um objetivo até o final do mês de chegar, pelo menos, no mesmo número de maio. São pessoas que já deveriam estar atrás das grades, né? Mas que estão aí vivendo e atormentando a sociedade. A gente vai intensificar a captura das mesmas. Obrigado, delegado. Sucesso no seu trabalho à frente da Polinter e a toda a sua equipe. Muita sorte ao longo desse trabalho aí, que não é fácil, mas que é fundamental para manter a segurança na sociedade. Você de casa, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe com a gente. Enquanto isso, acompanhe dica especial de Márcia Lasmar. Joga pra mim, Amaral, que eu jogo pra você que está aí do outro lado assistindo a gente. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, né? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Vejam como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você também com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil e ao chegar à farmácia não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você compra Imecap Rejuvenescedor a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Muito obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 18 minutos. Diretor, faça uma gentileza. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Gostaria de saber se o repórter comunidade, aquele que é forte como um touro ágil, como uma raposa, já está de volta. Já está de volta? Então vamos falar direto com o Fred Rocha, ao vivo da Zona Leste de Manaus, trazendo detalhe e destaque de comunidade. Seja bem-vindo, Fred. Bom dia pra você. Bom dia, Mara Augusto. Bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia a todos que acompanham o programa agora. Como você bem disse, eu estou na Zona Leste aqui da capital e no Grande Vitória na Rua Britânia. Por aqui, Mara Augusto, muitos problemas. Nós, infelizmente, já nos acostumamos a enxergar esses problemas aqui na Zona Leste da capital. A infraestrutura está como o principal pedido dos moradores da comunidade que sofrem bastante. Aquela buraqueira é o mato no meio da rua. E aqui tem até vazamento de água no meio da rua. Ou seja, um contraste enquanto tantas pessoas precisam de água encanada aqui na capital, aqui a gente tem o vazamento de água no meio da rua. Daqui a pouco a gente vai conversar com os moradores, com o denunciante do problema, para que eles possam falar detalhadamente o que eles passam por aqui, Mara Augusto, diariamente, que realmente é uma situação muito complicada e que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você que está assistindo o programa agora. Mara Augusto, muito bem. Fred Rocha que está voltando de férias, todo engomadinho, uma pinta só. O pessoal aqui no estúdio está perguntando se hoje você vai suar e vai amassar a camisa. Nem que eu não quisesse, viu, Mara Augusto? Nesse só que a gente está aqui e também tantos problemas para mostrar, a gente vai ter sim que sair um pouco amassado daqui. Você sabe que o repórter comunidade, Fred, é conhecido pelos repórteres cinematográficos como por alguns predicados, né? Forte como um touro e ágil como uma raposa. Está sabendo disso? A raposa rápida. Fiquei sabendo agora, não sabia não, mas você me contou agora. Daqui a pouco eu vou procurar saber o motivo, né? Não estou sabendo não, mas agora fiquei sabendo. Ah, beleza, Fred. Daqui a pouco a gente se fala direto do Grande Vitória. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência de todos os dias. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Já já depois do intervalo tem a denúncia dos moradores do Grande Vitória, de onde vem as imagens ao vivo e pelas imagens você já sabe que o que nos espera não são poucos problemas. Nossa equipe de produção já acionou a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Secretaria Municipal de Limpeza, para dar um jeito nessa problemática que é destaque direto da Zona Leste. Em instantes a gente volta com essa e outras informações para você. 11h21, até já!